Torcedores dos canais ESPN, Fox Sports, imagens de El Cilindro, um dos míticos estádios da América do Sul, de portas abertas em Avejaneda, na Argentina, para Racing e São Paulo. É mais um duelo, Argentina e Brasil pela Copa Libertadores costuma ferver. O jogo mais difícil em tese que tem o Tricolor nessa sua caminhada pelo Grupo E. Vivemos a fase de grupos da Libertadores, o São Paulo em busca de manter o 100% de aproveitamento, de manter a liderança. O São Paulo venceu e venceu com autoridade as duas primeiras partidas que disputou. É um time que vive boa fase, são oito vitórias e um empate nos últimos nove jogos. Não sabe o que é perder desde março o time dirigido pelo Hernan Crespo e, claro, enche de otimismo o coração Tricolor. Coração do torcedor São Paulino batendo cada vez mais forte em busca da glória eterna do tetracampeonato. É um tricampeão, é o peso, é a história, a tradição do São Paulo mais uma vez na Libertadores, em noite de Libertadores, para encarar o perigoso Racing. E agora sim a bola está rolando! Sejam todos bem-vindos, vamos juntos! Boa bola lançada pelo Benítez, vem o Reinaldo, cruzamento forte! Ela passou à frente do Daniel Alves, não deu para alcançar, se perde aqui desse lado. Aí a escapada é boa, vem o Reinaldo, deixou o marcador pelo caminho, meteu o cruzamento, Luciano de primeira! Que defesa fez o Arias! Chegou batendo e batendo firme na bola de pé esquerdo, Luciano! Cobrança de falta, Louveira, segunda trave, ela vem escorada perigosamente! Passou na frente do gol, a chance do Cigale! Ela toca no Travessão, o Cigale olha para o Bandeirinha e pede o gol! Que bola perigosa, ficou ali de um lado para o outro, passando à frente do gol do Volpi. O Cigale finalizou, não tinha goleiro, não tinha nada, ela deu um beijo no Travessão! E o Travessão jogou para o São Paulo, ela toca no Travessão, assim, tentando crescer o jogo. Agumena, bota a bola perigosa para o meio, para o Magui! Ajeitou, pé direito, ele bate prensado! Vamos ver a chegada, o toque do Miranda, Travado! Vem cruzamento para dentro da área, Pablo, ela fica com o Arias! Aí o Benítez tomou a pancada por trás, o São Paulo segue com a bola, tem a vantagem do Luciano e toma e falta! Falta, falta cometida pelo Piatti, falta perigosa frontal, vai o Daniel, bateu de pé direito no Travessão! Voou o Arias, não achou, ela toca no Travessão e vai embora, e tome capricho na batida do Daniel Alves, colocou curva, colocou veneno! Ela deu um beijo na Travessi, perdeu o Pascoal! Por muito pouco não sai o primeiro gol, hein, Avejaneda? Olha o Piatti, arriscou cruzado, bateu para fora! Está valendo o segundo tempo, os dois times voltam com as mesmas formações! Vamos ver a chegada no Miranda, ajeita, pé direito, Volpi, pega! Tem espaço, hein? Arrisca de longe! Passou sem sustos para o Volpi! Vem lançamento perigoso para dentro, tira de cabeça Miranda! O rebote do Martínez, ele bate, o Volpi pega! E aí o Daniel Alves, que depois daquela última jogada também ficou sentindo dor, desaba no gramado, é preocupação, mais uma preocupação médica para o São Paulo. Olha, o Daniel Alves está se dirigindo ao banco, realmente deve vir Éder no lugar de Daniel Alves. É, e o Igor Gomes está ali também, né, que é da posição, da ala direita, que coisa! Cáceres botou na frente, este é o Miranda, ali marcado pelo Willian, chegou batendo o Civitanich! Gol! Com impedimento de Mena! Um lance difícil, ajustado, mas ele estava com o tronco à frente do penúltimo defensor, coisa mínima, o assistente foi muito bem, o Claudio Ruti. Louveira, Miranda no carrinho! Que bote foi esse? Ali o Arboleda, este é Civitanich! E vem que vem o Willian, vem que vem o Willian, está expulso o Willian! Vermelho direto para o Willian! Pouco tempo em campo, faz ali um sinal de negativo crespo, é claro, é a reclamação mundial, né, a primeira dele, partiu para a bola, bateu direto, pega a Volpi! São Paulo segurando o Racing, vem a cabeçada, sai o Volpi! Sai o Volpi! E que coragem do goleiro do São Paulo para parar o Godoy! Acabou! A pita pela última vez, Piero Maza, o São Paulo mantém a liderança do grupo!